E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje, e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 6. Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 145. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Não ponhais vossa fé nos que mandam. Não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecem. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó. E que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra. Fez o mar e o que neles existe. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Muito obrigado pela sua companhia. Este conteúdo te agradou? Te fez bem? Você gostou? Não se esqueça de deixar um like, um joinha no vídeo. Porque isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar a mais pessoas. Deixe o seu comentário. E também se inscreva no canal ativando o sininho. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.